Saudações, águias, tudo bem? Pra você que já me conhece, muito obrigado pelo seu retorno. Pra você que não me conhece, meu nome é Rogério Joaquim, obrigado por sua visita. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos falar de uma curiosidade que também tem relação com a língua portuguesa. Mas, Rogério, como assim? A matemática invadindo a língua portuguesa? Não é a língua portuguesa que mistura, que traz as letras, os números? Não, a gente também busca alguma coisa lá da língua portuguesa, né? Vamos lá. Por exemplo, a gente vai falar hoje de uma curiosidade chamada palíndromo. O que é palíndromo? Em língua portuguesa você já deve ter visto que palíndromo é quando você lê da esquerda pra direita e da direita pra esquerda e não muda, não altera o sentido. Por exemplo, ovo, ovo, é a mesma coisa do que ovo, né? Ou ovo, é a mesma coisa. Quando você lê Ana, A-N-A, da esquerda pra direita, da direita pra esquerda, A-N-A. Então, são o quê? Isso são palíndromo, né? Então, tanto vai da esquerda pra direita, como da direita pra esquerda. Rogério, também tem isso na matemática? Tem. Tem vários números. Por exemplo, esse número aqui, ó. Você tem aqui esse número, 14641. Se você lê ao contrário, 14641, também é palíndro. Ah, Rogério, mas acontece muito? Aparece muito o número palíndromo na nossa vida, no cotidiano? Algumas coisas sim, aparecem. Por exemplo, na Bíblia, 666, o número da besta, 33, a idade de Cristo. Por exemplo, tem uma na literatura, mil e uma noites. Quem já não leu ou assistiu mil e uma noites? Então, você tem vários outros números que aparecem que são palíndromos. Tranquilos? São curiosidade. Quer dizer palíndrome? Palim quer dizer voltar, retornar. Palim, né? Palim quer dizer voltar, retornar no grego. E dromo quer dizer caminho. Então, palíndromo é voltar pelo mesmo caminho, né? A mesma coisa. Então, são várias curiosidades que a gente tem também relacionada aí com a língua portuguesa, né? A matemática também é linda, né? A matemática é bonita. Só não é mais bonita do que Justin Bieber, não é mais bonita do que BTS, não é mais bonita do que Shawn Mendes, não é tão bonita igual a Ludmila, né? Não é tão bonita igual a Isa, igual a Anitta, mas é bonita. A matemática é linda, maravilhosa. Ah, Rogério, mas assim, tem mais algumas curiosidades? Tem várias, né? Tem vários padrões que seguem esse ritmo de palíndromo. Por exemplo, o número 11 é um palíndromo, não é? Só que assim, tem uma outra curiosidade. Se você elevar ele ao quadrado, ele vai dar 121, que também é um palíndromo. Por exemplo, 1, 2, 1 é a mesma coisa do que 1, 2, 1, 121 é um palíndromo. Ah, Rogério, mas só isso? Não, tem outro, né? Tem um outro detalhe. Por exemplo, se eu elevar 121 ao quadrado, quanto que vai dar? Rapidinho. Ah, não precisa fazer, galera, é só uma curiosidade, não é? Então já mandou o resultado, é fácil, eu faço pra você. Tá aqui, é esse número aqui. Então, 121 elevado ao quadrado é igual a esse número aqui. Eu já coloquei ele ali, porque eu sabia que ia usar ele no final. Tranquilos? Então, a matemática é linda, maravilhosa. Galera, se cuide nessa quarentena, tá bom? Lavando as mãos sempre com sabão, lavando aí as mãos com álcool, evitando o contato aí com as pessoas mais idosas. Eu estou me cuidando, tomara que a gente passe por isso aí de boa. Conto com vocês no retorno das aulas. Tendo dúvidas assim, pergunte ao professor Rogério Joaquim. Te vejo na aula. Um abraço. Tamo junto.